O Centro Histórico de Canavieiras, na Bahia, na Bahia, na Bahia, na Bahia. O Centro Histórico de Canavieiras, na Bahia, na Bahia. O Centro Histórico de Canavieiras, na Bahia, na Bahia. O Centro Histórico de Canavieiras, na Bahia, na Bahia, na Bahia, na Bahia. O Centro Histórico de Canavieiras, na Bahia, na Bahia. O Centro Histórico de Canavieiras, na Bahia, na Bahia, na Bahia. A CIDADE NO BRASIL Obrigado. 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 Já começou, viu? Obrigado. 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 Obrigado.